Na Telha Norte você pode escolher entre os 30 mil itens em estoque e ainda pagar nesse festival de ofertas. Se você pulou o carnaval, agora venha participar de um festival, um festival de ofertas. Mario, como é que é o festival, hein? É uma loucura. Continuamos a pós-carnaval com o festival de ofertas. Vocês ainda estão no pique do carnaval, né? Eu notei aqui na loja. O pessoal tá cantando, pulando. Quatro pagamentos pelo preço à vista. Quatro pagamentos pelo preço à vista. É o preço da etiqueta com 12%. É, porque no avista você dá de 12% de conto. Exato. Sempre, sempre deu. Sempre dei. Só que eu estou fazendo o quê? Estou dividindo esse avista em quatro pagamentos. Vira pra cá, senão vai ficar com o manuato 30, 60 e 90 dias. Gostou? O preço à vista em quatro vezes. Sem juros. E aqui eles têm, olha, material de qualidade mesmo. Vou te mostrar um exemplo, ó. Aqui, Cris Metal. São espelhos e gabinetes para banheiro. Espelhos de armários, né? E gabinetes para banheiro. Um produto de excelente qualidade. Há mais de 45 anos. 45 anos no mercado, né? Não, quer dizer, você não fica 45 anos no mercado se você não sabe o que está fazendo, né? Você não está fazendo com qualidade, não é verdade? Aqui na Telha Norte você encontra toda a linha da Cris Metal. Toda a linha? Toda a linha da Cris Metal. Sem exceção? Sem exceção. A gente mostrou dois exemplos. Você quer ver mais? Você tem que correr aqui. Porque, olha, o tempo é curto e a gente vai correr porque, na teoria... Vou te explicar uma coisa, Mário. Na teoria... Com licença, obrigado, boa tarde. Na teoria, é uma coisa, né? Você fala, olha, são super ofertas, é uma loucura, quatro pagamentos e tudo isso que a gente falou. É, mas vamos passar alguns preços, né? Na prática, fica assim para você ter uma ideia. Começar com esse revestimento que está aqui. Que marca que é esse aqui? Esse é um Porto Belo. Tá. É o revestimento 20 por 20, arquiteto, champanhe extra, saindo por R$ 9,99 o metro quadrado. Fica assim na prática. R$ 9,99 o metro quadrado. Esse é o campeão. Agora, você tem outras formas de pagamento, Mário? Tenho. Como é que você pode fazer? Dez pagamentos, tá? 20% de entrada e o restante nove pagamentos iguais mensais. Agora, o pessoal que viajou, gastou bastante dinheiro nas férias, o carnaval, sem nenhum. Tem sem entrada? Tem. Como é que é? Em oito pagamentos sem entrada, a primeira para 30 dias. E é só o preço da etiqueta? É, o preço da etiqueta é normal, sem os 12% de desconto. Mas você pode fazer em oito ou dez pagamentos, você que sabe. Sem entrada. A gente costuma dizer que na Telha Norte, aqui nós temos o plano certo para o seu bolso. Muito bem. Traz o seu bolsinho aqui que eu tenho certeza que você vai comprar tudo aquilo que você está precisando. Aqui, mais um exemplo. Vamos aqui. Esse é o revestimento 2840, Arcadia Grey Extra, da Insepa, saindo por R$ 7,99 o metro quadrado. R$ 7,99 o metro quadrado. Olha, de segunda a sexta, das oito às vinte e uma horas, aos sábados das oito até às dezoito horas, na Avenida do Professor Francisco Morato, 4228 no Butantan. São vários endereços, então peça atenção aí. Aqui, Marginal Tietê, R$ 7.849, ao lado da ponte da freguesia do Ó. Para uma Telha Norte, perto de você, ou Televendas, diz que 0800... 1202-66. Repete. 0800-1202-66. Olha, Shop Tour. É a cara de São Paulo. É a cara de São Paulo. É a cara de São Paulo. Vem. Vem.